Música O coordenador das varas de execuções penais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, juiz Marcelo Loureiro, foi convocado pelo presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa, a participar do mutirão carcerário que acontece até 28 de março no Complexo Penitenciário de Gericinó, no Rio de Janeiro. O mutirão, organizado pelo Conselho Nacional de Justiça, acontece também no Rio Grande do Sul e em São Paulo. O Conselho Nacional de Justiça realiza mutirões carcerários nos estados da federação, anualmente, escolhendo, pautado em alguns critérios. Normalmente, o critério mais importante adotado é o do número de presos provisórios em relação a presos condenados. Os estados com maior número de presos provisórios sofrem mutirões carcerários do CNJ com maior frequência. Os estados maiores da federação, que apresentam sistemas mais complexos, com unidades com um número maior de pessoas sendo mantidas encarceradas, também têm regularmente a realização desses mutirões carcerários. Quais são os objetivos? Na verdade, a proposta é sempre a verificação dos direitos já adquiridos, que devem ser concedidos durante o mutirão carcerário, a verificação da necessidade da manutenção das prisões cautelares e, de um modo geral, o estado que se apresentam às unidades prisionais. No mutirão, as visitas são realizadas em todas as unidades do estado e são verificadas as condições em que as pessoas são mantidas nesses locais e um relatório é apresentado ao plenário do Conselho Nacional de Justiça. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho